Olá galera beleza sua bem com vocês aqui quem fala é o rei mobile e sejam todos muito bem bem-vindos a mais um vídeo da nossa incrível série de minecraft survival não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada então gente começando mais um episódio top da nossa série de minecraft medieval velho mano essa série que tá top demais aí vocês estão gostando bastante aí velho que a gente já fez bastante coisa aqui inclusive olha só esse vilha daqui como ficou bonito velho centralizado aqui ó certinho com o nosso castelo muito top e eu fiz um parkourzinho aqui ó para subir nele aqui ó um parkourzinho aqui bem top com essas plantas que se quebra ah perdi 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 o parkour perdi o parkour e hoje no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem top que a gente tá para fazer isso desde o começo da série que vai ser começar o trabalho dos encantamentos a magia daqui do mapa que a gente vai começar a deixar tudo bem colorido por aqui não é deixar essas ferramentas quebradas não quebradas entendi esse final vocês estão entendendo que eu tô querendo dizer com isso né que vamos começar isso mesmo que vocês estão pensando mas antes eu quero contar ajuda de vocês aí para deixar o like se inscrever no canal aí compartilhar compartilha com um amigo só só um só um se cada um compartilha com um amigo aí já de grande ajuda velho então bora começar logo esse vídeo a gente vai começar o que com grande estilo vou mostrar para vocês aqui minhas canas de açúcar né que eu todo outro vídeo gosto de mostrar elas mano tô com muita cana de açúcar e sabe que eu tô deixando toda noite aqui online aí tá farmando bastante e carne eu não tenho tanto assim que nem cana de açúcar porque eu tenho que tá matando aí eu não tô farmando tanto assim ainda né mas eu tenho bastante couro também ó carne couro eu bastante inclusive vou matar mais agora morro 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 hahaha e morreram foi de beise morreram 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 as carnes para nós aqui já tô com pegue aqui na mão então eu quero construir a nossa incrível casinha aqui dos encantamentos que eu não quero fazer a dentro do meu castelo não quero fazer separado vai ficar um negócio bem top e ontar quero fazer ela vai ir aqui ó onde tem esse portal do nether eu vou tirar ele quero fazer um portal do nether bem grande medieval aqui mesmo para combinar aqui com o mapa eu quero fazer ele mais para cá aqui nessa areazinha aqui por isso que eu vou ter que tirar ele daqui do caminho pegar os materiais para a gente começar a construir mas antes esse mapa tá meio feio né vamos dar uma decoradinha nele agora um e agora sim ficou mais bonito hein mano ficou tudo mais verdinho velho que eu estou aqui uma saturação aqui um textura e pegue de saturação velho mano ficou top ficou a grama ficou bem verdinha mesmo agora se ficou bonito nossa base cara ficou bonito como eu estava dizendo no portal do nether vai ter que sair daqui já vão fazer o que vão desmontar ele aqui droga sem picareta com eficiência é muito chato tira obsidia velho embora tirar essas obsidia todinha agora e pronto xablau já foi já tiramos o portal do nether agora a gente vai dar uma planeadinha nesse terreno dá uma ajeitada tira essas canas de açúcar mano a gente tem muito trabalho no vídeo de hoje só bora continuar essa trabalheira bora lá e aí 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 Então gente, já tá tudo pronto aqui, já tudo limpo E agora a gente vai começar a construção disso aqui A construção é bem básica mesmo, ela vai ser um 7 por 7 A gente vai começar a cavar aqui agora Agora deixa eu ver um local exato aqui 3, 4, 5, 6, 7 Vamos cavar um 7 por 7 aqui agora 2, 3, 4, 5, 6, 7 Um quadrado mesmo, bora começar a cavar Cavou um 7 por 7, agora a gente vai pegar uns blocos de cobblestone Deixa eu ver aqui Pedregulho, cobblestone E vamos cercar, pegando a ponta Assim Pronto, chegou aqui, parou Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar madeira Desta madeira, desta madeira Vamos fazer escada de madeira De sua preferência Deixa eu ver aqui Pronto, agora vamos fazer o seguinte Vamos botar 3 3 escadas Pronto, assim Vamos botar um bloco assim Um tronco de árvore assim Pronto, vai ficar assim a construção E agora a gente vai cavar mais um pra baixo Vamos começar a cavar pra fazer o piso Pronto Pronto Depois disso vocês vão fazer o seguinte Vamos pegar qualquer bloco aqui Que seja tronco De laje de tijolo Pode fazer bastante dela Que você vai apresentar bastante Pronto, fez laje E agora você vai apresentar também De que? De escada De tijolo Eu tenho também já Pronto, desses dois itens Agora só bora começar a construir Né? Música 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 E pronto gente Ficou desse jeito O telhado ficou muito top Velho Mano ficou show de bola Aqui velho E agora a gente vai começar A construir dentro agora Vai rodar time lapse A gente construindo E vocês se vocês ficarem olhando Bem aí Vocês conseguem aprender A fazer essa casa Ficou bem top mesmo Ficou Decoration Agora a gente vai começar A fazer time lapse Construindo Só bora Música 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 casa de magias, velho, top, velho, eu sei que ficou top, velho, ficou um negócio muito top, velho, sei que ela tá vazia por dentro, mas a gente vai começar a colocar as coisas agora, velho, ficou tipo uma pracinha pública, vai ser bem top quando as pessoas começarem a entrar aqui no meu mapa, e sim, gente, eu vou começar a liberar downloads aí do mapa, velho, pra quem quiser baixar e jogar aqui, velho, então já bora começar aqui e recultar os livros, vamos começar pegando nossos couros e nossas canas de açúcar então, gente, já peguei aqui os couros e agora a gente vai começar a fazer, velho, deixa eu começar aqui deixa eu transformar todas essas canas de açúcar em papel e livros, deixa eu ver aqui, mais papel, mais livro 42 livros, vamos lá, vou pegar mais madeira aqui e já volto, pronto, peguei a madeira, agora vamos ver como é que vai ficar isso aqui, velho, vamos começar aqui, vamos fazer aqui, já deu 11 bancadas, velho, mas a gente vai precisar de muito mais, deixa eu ver papel, livros e qual é a bancada? deixa eu ver aqui, instante de livros, pronto, 21 acho que já é o suficiente agora deixa eu pegar que tá por aqui por cima a nossa Enchanted Table, que é a nossa mesa de encantamentos ela tá bem aqui, escondidinha, deixa eu pegar ela aqui, ai droga, quebrei aqui, velho deixa eu colocar esse bloco de volta, ai coloca bloco pedregulito, e ainda não era o pedregulho, velho, pronto, já peguei a nossa Enchanted Table e agora a gente vai descer lá pra baixo e já vai colocar ela, pronto, chegando aqui agora a gente vai começar a armar tudo, velho, vamos começar, né, vamos colocar a nossa Enchanted Table aqui no meio, pronto, xablau, instante de livros, vamos começar cercando aqui, 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 e aqui, são 3, pronto, aí a gente sobe mais aqui, acho que vai faltar aqui, aqui, não coloquei no lugar errado, velho, aqui, acho que não, acho que não vai faltar, será que já tá level 30, deixa eu ver, pronto, velho, já tá level 30 já, velho, eu vou colocar umas aqui só pra enfeitar mesmo, só pra ficar o detalhezinho, deixa eu colocar um aqui no meio, aqui, xablau, pronto, fui, mano, nossa sala de encantamentos, velho, toda vez que a gente quiser encantar alguma coisa aqui, é só vir aqui, pronto, velho, deixa ver a picareta aqui, Fortuna 3, velho, Fortuna, mano, eu vou pegar logo esse Fortuna 3, velho, vou pegar, eu tô vendo que minha picareta tá quebrada, velho, mas eu vou pegar, depois eu conserto, faço alguma coisa, mano, eu não posso perder esse Fortuna 3, velho, gente, foi triste, velho, eu não consegui o Lapilazuri, velho, mas no próximo episódio eu juro que eu vou conseguir, velho, vou conseguir o Lapilazuri, que a gente vai pegar a nossa Fortuna 3, velho, vai deixar a nossa picareta tunadona, velho, então, hein, gente, esse foi mais um vídeo aqui da nossa série de Minecraft Medieval, velho, e se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve aí no canal, velho, compartilha com o amigo de vocês aí, velho, mano, valeu, e até o próximo vídeo, fuzcão, bará!